Olá, amigos da Rede Amparo! Uma alegria estar aqui novamente com vocês. E a minha pergunta é novamente a mesma. Você já começou a praticar exercícios? Você já começou a praticar os exercícios para o tronco nas segundas-feiras? Você já começou a fazer exercícios para os braços nas terças-feiras? Bom, se começou, parabéns! Nos conte como você está progredindo. Nos escreva, nos mande a sua foto contando como você está vencendo esse desafio. Ainda não começou? Vamos começar! O carnaval já passou e não tem mais justificativa. Vamos começar o mais rápido possível. Hoje nós vamos falar sobre os exercícios de quarta-feira. Os exercícios para as pernas, que são tão importantes para nós conseguirmos levantar a cadeira, levantar a cama, conseguirmos subir escadas, andar. Então, é muito importante os exercícios para as pernas, que é o que nós vamos conversar hoje. Então, seguindo a nossa proposta, nós vamos falar hoje sobre um novo estudo mostrando o benefício dos exercícios. No mês passado, nós já conversamos, então, sobre o que é ciência e por que a importância de nós conhecermos o que está sendo provado cientificamente para que a gente possa incorporar nas nossas vidas. Então, hoje eu escolhi um estudo, que na verdade a gente vai ver que é uma revisão de estudos que já foram feitos, mas que fala de uma coisa muito importante e muito pouco discutida na doença de Parkinson, que é dor. As pessoas com Parkinson, elas são mais suscetíveis à dor do que as pessoas com a mesma idade sem doença de Parkinson. Isso a gente já sabe. Embora a gente já saiba disso, poucos profissionais da saúde, incluindo médico, fisioterapeutas, têm dado muita atenção para a dor na doença de Parkinson. Muitas vezes o paciente vai a uma consulta, seja com médico, seja com fisioterapeuta, fala que tem dor, e isso muitas vezes não é muito valorizado, reclama da dor e não se sente atendido. Isso não é um problema só com você, esse é um problema em todo o mundo. Apesar da dor ser um sintoma muito frequente da doença de Parkinson, tem poucos estudos que investigam a dor na doença de Parkinson e tem poucos estudos que estão tentando descobrir novos tratamentos para a doença de Parkinson. Então, esse é um problema não só aqui no Brasil, mas é um problema em todo o mundo. O quanto a dor não tem sido valorizada como uma alteração importante da doença de Parkinson. Então, eu escolhi esse estudo aqui porque ele fala exatamente do efeito dos exercícios sobre a dor, as dores gerais da pessoa com Parkinson, tá certo? Então, esse vai ser um estudo, a gente vai entender, né? Por que que eles decidiram, então, fazer esse estudo? Bom, eles já sabiam, né? Então, com base no conhecimento que a gente já tem, o que a gente sabe? Que a dor é um sintoma motor, é um sintoma não motor, muito angustiante. Então, a pessoa que tem dor crônica, que tem dor todo dia, é um sintoma que causa angústia, que causa sofrimento, que causa uma má qualidade de vida, né? E até 85% das pessoas com Parkinson sofrem de dores difusas, relatam dores, certo? Ou seja, de cá tá 100 pessoas com Parkinson, 85 reclamam que tem algum tipo de dor. Por isso que nós estamos falando que, apesar de ser tão importante, ela tem sido pouco estudada. Então, as pessoas com doença de Parkinson, elas são duas vezes mais propensas a experimentar dor, né? A ter essa dor crônica, essa dor que é persistente, que tá ali todos os dias, do que as pessoas sem doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson favorece, então, o surgimento dessas dores crônicas, né? Então, a dor nas pessoas com doença de Parkinson, ela acaba causando, né? Há problemas de sono, de depressão e de má qualidade de vida. Ou seja, a pessoa com dor dorme pior, então, às vezes, a dor perturba o sono dessa pessoa. Essa pessoa fica mais desanimada, fica mais deprimida, porque a dor vai tirando o humor dessa pessoa, a disposição dessa pessoa e tudo isso vai levar a uma má qualidade de vida. Bom, quais são os tipos de dor na doença de Parkinson? Como a gente ainda não falou de dor na doença de Parkinson, então, eu gostaria de falar um pouquinho, então, sobre os tipos de dor, até para que você consiga identificar qual é o tipo de dor que você tem, caso você tenha dor, para que você possa conversar com todas as pessoas que cuidam de você, seja médico, seja fisioterapeuta, seja enfermeiro, ou seja, as pessoas que estão ajudando você a cuidar da doença. Então, a primeira é a dor mais comum, que é aquela dor musculoesquelética, ou seja, é a dor que muitas pessoas têm, principalmente com o processo de envelhecimento, que é aquela dor ao movimento. Então, é a dor na articulação do ombro, quando eu mexo o ombro dói, muito comum na coluna, então, quando eu vou virar a coluna dói, eu tenho uma dor aqui atrás na coluna, no pescoço, eu tenho muitas dores no pescoço, o meu pescoço é muito dolorido, no joelho, então, são essas dores que, normalmente, elas estão associadas ao movimento ou à posição que o ombro, que o braço, que a coluna está. Então, essas são as dores mais comuns. Mas nós temos um outro tipo de dor na doença de Parkinson, que a gente vai chamar de dor neuropática, ou seja, é aquela dor de origem neurológica, que tem origem no sistema nervoso, não nas articulações e nos músculos. Esse tipo de dor, ela pode ser uma dor consequente a uma alteração no cérebro, no sistema nervoso, que a gente vai chamar de sistema nervoso central, que é o cérebro, ou ela pode ser periférica, ela pode ser um problema nos nervos, né? Nos nervos que saem aqui do cérebro, os nervos vêm para a medula, e para a medula, elas vão para todas as partes do corpo. Então, ela também pode ser uma dor consequente ao com problema no nervo, né? Então, já saiu do cérebro e o problema é no nervo. Muito bem. A dor neuropática, que a gente vai chamar de central, normalmente ela pode atingir grandes áreas do corpo e ela vai ter essa característica. Às vezes é formicamento, às vezes é queimação, às vezes é uma dor aguda, que é mais difusa, né? Ou seja, que pode ser sentida em todo o corpo, né? Então, ela associada à doença de Parkinson, se acredita que 10% das pessoas com Parkinson possam sofrer esse tipo de dor, ou seja, de cada 100 pessoas, 10 pessoas podem ter essas dores, que são dores mais difusas. E nós temos a dor neuropática periférica, né? Então, que ela se relaciona, como eu já falei, com uma dor que afeta o nervo. Então, ela é aquela dor irradiada, ela é uma dor que segue o nervo. Então, é uma dor que sai daqui e vem até aqui o cotovelo, ou que vem aqui até a mão. Ou é uma dor que sai aqui da coluna e que vai até a perna, que vai até o pé. Então, elas são dores que vão pegar os trajetos dos nervos. Então, elas são dores que seguem o trajeto desses nervos. Então, aqui tem um quadrinho bem simples, só para a gente conseguir identificar. Então, a dor musculoesquelética é na área, então, da lesão, né? Na própria articulação e, normalmente, ela surge ao movimento. A dor neuropática central, essa que é uma dor de origem aqui no cérebro, normalmente ela é difusa, então ela está distribuída pelo corpo e ela pode ser como dor, como um ardor, uma queimação ou como câimbras. E a dor neuropática periférica, então, que é pela área do nervo, como eu já expliquei, e essa pode ser em acolhada, em queimação, às vezes é a sensação de um choque elétrico que corre pelo nervo. Então, é como se um choque corresse pelo nervo. Então, esses são os três tipos de dor conhecidas na doença de Parkinson. Bom, qual que era a pergunta do estudo? Então, a pergunta do estudo é, será que o exercício pode ajudar a reduzir a dor nas pessoas com Parkinson? Então, essa é a pergunta central do estudo. Bom, o que eles fizeram, então, para responder essas perguntas? Esses autores, eles não fizeram um novo estudo. O que eles fizeram? Eles fizeram o que a gente chama de revisão. O que é uma revisão? Você vai, busca todos os estudos que já foram realizados, que mostram o efeito do exercício sobre a dor, tá certo? E daí você faz uma análise desses estudos. Você tenta tirar uma conclusão, não baseado num único estudo, mas baseado nos vários estudos que já foram publicados, que já foram realizados sobre esse assunto. Então, eles procuraram todos os estudos que já foram publicados. A gente procura esses estudos em algumas bibliotecas digitais que agrupam todos os estudos científicos realizados, certo? Sobre os efeitos do exercício sobre a dor em pessoas com Parkinson. E, como eu falei, analisaram, então, os resultados encontrados. O que eles descobriram? Bom, eles descobriram alguma coisa que eu já contei para vocês, né? Que eles encontraram apenas dois estudos que investigavam o efeito do exercício sobre a dor. Como eu falei para vocês, apesar de ser um sintoma muito angustiante para a pessoa com Parkinson, a gente tem encontrado muito poucos estudos que valorizam, né? Que estão preocupados com a dor na doença de Parkinson. E, o mais importante, na verdade, nenhum desses estudos o foco era a dor. Ou seja, nenhum desses estudos a pergunta principal era o efeito do exercício sobre a dor. A dor era sempre uma pergunta secundária. Então, eles estavam investigando o efeito do exercício sobre alguma outra coisa e também procuraram o efeito do exercício sobre a dor. Pois bem, então, eu vou falar um pouquinho desses dois estudos. Então, o primeiro estudo, ele avaliou, então, o efeito de 12 semanas, né? 12 semanas, mais ou menos 3 meses, de exercícios com pessoas com doença de Parkinson que leve a moderada, ou seja, no início para o meio da doença. As sessões de exercício eram feitas 3 vezes por semana. Então, a gente já falou na nossa palestra do mês de fevereiro sobre a dose do exercício. A gente já falou que a dose mínima recomendada são 3 vezes por semana, num total de 180 minutos. E esses 180 minutos, por exemplo, ao invés de você fazer 3 horas, 1 hora 3 vezes por semana, você pode fazer meia hora 6 vezes por semana, certo? E eles incluíam, então, exercícios para flexibilidade, que é alongamento, para força, e esses exercícios aeróbicos, que são aqueles exercícios que fazem o coração pater mais rapidamente. E o que que eles encontraram? Que houve uma redução de 8% na dor das pessoas que participaram do estudo. Então, as pessoas que realizavam o exercício, elas relataram que elas tiveram, que elas observaram uma redução na dor. E o outro estudo? Então, o outro estudo, o segundo estudo, né? Ele investigou, esse estudo, ele incluiu um número maior de pessoas, então, ele estudou 90 pessoas com doença de Parkinson, também do início para o meio da doença, então, com doença de Parkinson de leve à moderada, tá certo? Os pacientes aqui, eles foram divididos em 3 grupos, então, 30 pacientes realizavam, então, exercícios de flexibilidade e relaxamento, ou seja, alongamentos e relaxamentos. 30 pessoas realizavam caminhadas, então, eles realizavam caminhadas dirigidas, supervisionadas. E as outras 30 pessoas, eles faziam caminhada que a gente chama de caminhada nórdica, que é uma caminhada que usa dois pastõezinhos, vocês já podem ter visto em filme, por exemplo. Esse tipo de caminhada, ela é usada muito nos países que tem neve, para ajudar a caminhar na neve, e aqui no Brasil, por exemplo, tem um grupo que a gente já visitou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que também tem testado esse tipo de caminhada para as pessoas com Parkinson, tá certo? Então, eles tiveram 3, de novo, 3 vezes por semana foi a frequência de exercício, e aqui eles seguiram esse programa de exercício por mais tempo, por 6 meses, né? O anterior eram 12 semanas, que eram mais ou menos 3 meses, e aqui é por 6 meses, tá certo? E o que que eles encontraram? Que houve uma redução, tanto no número de pessoas que reclamavam de dor, quanto a intensidade das pessoas com dor no quadril e no pescoço, em todos os grupos. Ou seja, para todas as pessoas que começaram a fazer atividade física 3 vezes por semana, tiveram uma redução na dor do quadril, na dor do pescoço, certo? E também uma redução, tanto no número de pessoas que tinham dor, quanto na intensidade da dor. E, além disso, houve uma redução na intensidade da dor, ou seja, a dor ficou mais fraca nas costas, nas mãos e nas pernas dos grupos que faziam caminhada. Ou seja, as pessoas que faziam só alongamento e relaxamento não apresentaram melhora, na dor nas costas, nas mãos e nas pernas, mas o grupo de caminhada, tanto com o bastão como sem o bastão, apresentaram também uma redução de dor nessas áreas do corpo. Então, a conclusão desse estudo é que, embora hajam poucas evidências, né, poucos estudos que tenham investigado o efeito do exercício sobre a dor, há evidências que sugerem que, de fato, os exercícios podem melhorar, podem controlar a dor nas pessoas com Parkinson's, testem que, de novo, sejam feitos pelo menos três vezes por semana. Não adianta fazer exercício uma vez por semana, porque você não vai conseguir obter os mesmos resultados, que é o que nós temos insistido desde o começo de 2019, quando a gente apresentou, então, o desafio da Rede Amparo. Bom, então, novamente, como que eu posso me exercitar diariamente, né? Então, a gente já tem falado, então, novamente, nós estamos oferecendo, então, um programa de exercício, que tem exercícios de segunda a sexta-feira. Os exercícios são diferentes para que você não canse, para que você não enjoe e que para que todas as partes do corpo possam ser trabalhadas. Então, você pode entrar direto no nosso site, www.amparo.numec.prp.usp.br, ou você coloca no buscador do seu computador, ou do seu celular, ou do seu tablet, Rede Amparo, e logo vai aparecer o interesse do nosso site. Aqui, então, os exercícios, eles estão disponibilizados no site, e vieram, tiveram origem, então, desse livro, que foi publicado em 2003 e que, infelizmente, está escotado. Então, não é possível mais adquirir o livro. Então, de novo, né? A proposta do nosso programa são cinco dias de exercício por semana para a mobilidade de tronco, depois, na terça-feira, para membros superiores. Então, de segunda e terça já estão no nosso site. Hoje, nós estamos falando dos exercícios para as pernas, para os membros inferiores, e depois, na quinta, postura e equilíbrio, e na sexta-feira, o caminhar. Então, segunda-feira, a gente já deixou os exercícios lá no site, esperamos que você já tenha começado a fazer os exercícios da segunda-feira. Os exercícios da terça-feira, que são para os prazos, também já estão lá no nosso site. Nós esperamos que, durante esse último mês, você já tenha incorporado a prática dos exercícios para a terça-feira. E agora, hoje, nós estamos falando sobre os exercícios de quarta-feira, que são para exercitar as pernas. Então, só para nós nos lembrarmos, todos os exercícios vão ter uma descrição da posição inicial, que você deve atotar para fazer o exercício. Então, aqui, por exemplo, o teitado, com o travesseirinho baixo na cabeça, a coluna bem apoiada no chão, os braços do lado do corpo. A gente já deixou, também, explicado, que quanto for exercícios teitados, eles devem ser feitos no chão, em cima de um tapete, ou de um acolchoado. Na cama, só se a cama for muito firme, porque senão pode machucar a sua coluna. Aqui, a gente tem o movimento, então, descrevendo o que você deve fazer, quais os movimentos que devem ser feitos com o exercício, e a gente lembra ali embaixo o que você deve sentir, que é muito importante, ou seja, para você conferir se você está fazendo o exercício corretamente. Depois, à direita, nós temos a versão facilitada, que é para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade para fazer o exercício sozinho, e precisam, aí, do auxílio de um parceiro de cuidado. De novo, a gente tem a descrição da postura inicial, do movimento, e aqui a gente tem, então, o que o parceiro de cuidado deve observar durante o exercício, para conferir se o exercício está sendo feito de forma correta. Tá certo? Você pode, a gente já comentou também, você pode começar, por exemplo, pela versão facilitada, porque você está sedentário, você ainda não adquiriu a prática do exercício, e depois de algumas semanas, você pode passar, então, para a versão que não precisa de auxílio, porque os seus músculos já melhoraram, e você já está conseguindo fazer o exercício sozinho. Bom, por que é importante exercitar as pernas? Então, novamente, nós estamos naquela rodinha, naquele ciclo, que os sintomas da doença, né, aqui nós estamos falando, novamente, da rigidez muscular, que deixa o tronco, todo o corpo mais rígido, essa tendência da postura ficar mais fletida, das pernas ficarem mais fletidas, associado à praticinesia, que é essa tendência de se movimentar menos, mais lentamente, essa tendência das pernas ficarem mais dobradas, principalmente os joelhos, isso vai levar a caminhar menos, a subir menos escada, ou seja, você vai restringindo as suas atividades, isso vai levar à imobilidade, que vai causar uma fraqueza muscular, que vai reforçar esse ciclo. Então, os exercícios, eles são fundamentais para que você saia desse ciclo. Então, vamos começar? Vamos começar amanhã? Vamos começar já? Ok, não vamos deixar para semana que vem, vamos começar o mais rapidamente possível a prática de exercícios. Nós já temos, então, três dias por semana, nós já temos exercícios para segunda, para terça e para quarta. Então, se você já começou, parabéns! Se você ainda não começou, é hora de começar rapidamente para poder tirar o atraso. Então, aqui, as recomendações, novamente, a gente tem várias recomendações, a gente tem repetido essas recomendações, desde a escolha do lugar, para ser um lugar arejado, para que você separe todo o material, que são materiais bastante simples, para que você não precise ficar interrompendo o exercício, para que você beba água durante a prática dos exercícios, para que você leia com atenção, para que você confira com as figuras, para que você confira o que você sentiu com o que está escrito ali, embaixo do exercício, para ver se você fez o exercício corretamente. E o mais importante, para que você interrompa o exercício, se você tiver qualquer tipo de dor, se você sentir dor, então, tu eu o quadril, tu eu o joelho, tu eu a coluna, então, escreva para nós, nos conte em qual exercício você sentiu dor, aonde você sentiu dor, para que a gente possa orientá-lo. Esse é o nosso papel, nós estamos aqui para isso, então, por favor, nos escreva para que a gente possa ajudá-lo. Certo? A gente já falou, não interrompa as atividades que você faz, então, se você faz fisioterapia, se você faz caminhada, se você faz qualquer outro tipo de atividade física, não interrompa a atividade que você está fazendo. Esses são exercícios adicionais, para você incorporar na sua rotina e conte conosco, né? Então, a gente já está pedindo para você, para você tanto compartilhar conosco os seus avanços, então, você pode mandar tanto o e-mail, como você pode entrar no Facebook, você pode postar uma foto sua fazendo o exercício, você pode contar para nós como está sendo o seu progresso, como também você pode nos fazer perguntas sobre dúvidas, que você esteja sentindo em relação aos exercícios. Então, os próximos blocos serão os exercícios da quinta-feira, para equilíbrio e postura, e para sexta-feira, quando nós vamos encerrar, então, a disponibilização dos exercícios. Então, corra, não deixe para o mês que vem, comece o mais rapidamente possível os exercícios de segunda, de terça e de quarta-feira. Até o próximo mês!